Alô gente querida de Castanhal e de todo o estado do Pará, tudo bem com você? Eu sou Alain Menezes e hoje eu estou aqui para falar para você que na próxima segunda-feira, dia 17 de maio, às 20 horas, eu tenho um encontro marcado com você para levar a informação, a notícia, a verdade e o humor no Jornal Online Castanhal. Estreia segunda-feira, dia 17, às 20 horas, aqui na página Jornal Online Castanhal. Você não pode perder notícias de Castanhal, de Belém, da região metropolitana e de todo o estado do Pará. Você não pode perder Jornal Online Castanhal. Estreia na próxima segunda-feira, às 20 horas. Eu aguardo por você! Jornal Online Castanhal